Como fazer uma fantasia de anjo Reunindo os materiais para a fantasia Pegue uma camiseta longa ou um vestido de cores claras É importante que a cor seja clara e que o caimento da roupa escolhida Junto com os acessórios certos Produza ilusão de flutuação Um vestido de festa Por exemplo Acrescentaria mais elegância à fantasia Para conseguir o ar angelical que a fantasia exige Prefira a cor branca ou tons claros de amarelo Azul e verde Tons quentes Convidativos e confortáveis produzem os mesmos efeitos das fontes de luz de mesmo espectro Lembre-se de que os anjos são bondosos e gentis Portanto Para não parecer um anjo demoníaco Escolha um vestido de corte discreto Escolha as asas perfeitas Elas podem ter vários formatos diferentes Bem como materiais e tamanhos O único limite aqui será a sua imaginação A escolha determinará Mais tarde Os recursos que serão necessários para fabricá-las Seu anjo Por exemplo Poderia ter asas de fada Asas tradicionais e até balões no lugar de asas O que importa é caprichar e conseguir deixar todo mundo impressionado com a sua criatividade As asas não precisam ser caras Uma ideia econômica é pegar um pedaço de papelão e corta-lo no formato escolhido Depois É só fazer alguns ajustes e pronto A cor não precisa ser exatamente igual a do vestido Neste quesito Você pode escolher entre dois caminhos Usar uma cor similar para unir o visual ou uma totalmente contrastante A fim de salientar as asas Para fazer asas tradicionais Recorte um papelão no formato de coração e depois corte o coração ao meio Compre penas artificiais e cole-as em cada uma das metades Decida-se sobre a auréola Imagine qual tipo combinaria melhor com a sua fantasia e mãos à obra Lembre-se de que Como as asas As auréolas também podem ter muitos tipos Tamanhos e cores diferentes Não se deixe limitar Os materiais mais baratos são o arame e o fio de cobre O segundo tem a vantagem de ter uma coloração próxima ao dourado Ambos os materiais podem ser facilmente modelados para assumirem o tamanho da circunferência que Você quiser Além disso Eles podem ser combinados com outros materiais Trançados e etc Tente encontrar outros itens em casa que podem ser adicionados à auréola Como papel dourado Pode ser de presente Ou papel alumínio Lojas de produtos para a festa vendem bastões fluorescentes que são perfeitos para criar a auréola Se seu plano é economizar ao máximo Visite uma loja dessas mesmo assim Mas só para pegar algumas inspirações Criando a fantasia Faça as asas Embora seja o item mais trabalhoso de se fazer Será o mais importante da fantasia Comece pelas asas para ter certeza de que ficarão exatamente do jeito que você imaginou Além disso Reserve um tempinho para fazer ajustes Se necessário Um dos jeitos mais fáceis de fazê-las é recortando um pedaço de papelão Mas papelão? De cara você pode pensar que elas não ficarão boas por serem de papelão Mas dá para incrementá-las de muitas formas depois Com tinta Papel alumínio Glitter Etc Consiga um pedaço grande de papelão fino Caso não ache um grátis Compre um na papelaria É barato Desenhe um coração bem grande nele Cada metade do coração corresponder a uma das asas Por isso Desenhe-o do tamanho certo Recorte o coração Corte-o ao meio ou Simplesmente Dobre-o ao meio para conseguir o efeito de asas Decore as asas como quiser Com o nível de detalhe que desejar De modo que elas fiquem com a sua cara Você pode pintar Desenhar Etc Não tenha medo de usar a criatividade Porém Lembre-se de que o trabalho pode ficar muito complexo dependendo da sua imaginação Enquanto algumas asas poderão se resumir ao simples trabalho de encher balões ou cortar um papelão Outras podem envolver muito mais do que isso É o que aconteceria É o que aconteceria Por exemplo Se você quisesse criar asas tradicionais altamente detalhadas Fabrique a auréola Que Sem dúvidas É o segundo item mais importante da fantasia de anjo Pode parecer intimidante no começo Mas existem alguns métodos que ajudarão você a criar a sua bem rapidinho O método mais fácil é fabrica lá com arame ou fio de cobre Caso você não possua nenhum dos dois em casa Compre em lojas de materiais elétricos ou em armazéns de materiais de construção São baratos Meça um pedaço de arame entre 45 e 60 centímetros Não é preciso ser contínuo Se necessário Emende duas partes Deixe de 5 a 15 centímetros de uma das pontas do arame ou do fio de cobre sem entortar Entorte o resto para formar um círculo Aponte a parte reta da auréola para baixo Em um ângulo de 90 graus em relação ao círculo Fixe essa ponta a uma tiara ou a algo parecido O importante é que fique confortável durante o uso Se necessário Fixe-o nas costas Usando a parte mais alta do vestido como suporte Para fazer uma auréola mais grossa e ostentosa Enrole ou trense mais arames ou fios de cobre ao círculo original Você pode Ainda Adicionar um colar e pendurar outras joias ao longo de toda a auréola Conferindo a ele um ar de realeza Sinta-se à vontade para usar este mesmo método Para fabricar uma auréola de qualquer outro material Que você possa pensar O princípio sempre será o mesmo Um círculo suspenso sobre uma tiara Junte tudo Encaixe as asas ao vestido e Se preciso Encaixe também a auréola Para encaixar as asas Você pode usar uma máquina de costura Uma pistola de cola quente ou Caso não queira estragar o vestido Use apenas fita adesiva Para encontrar o lugar ideal para fixar as asas Procure em suas costas o local onde o tecido começa a ficar mais esticado Com a ajuda de um amigo ou de um espelho Use sua espinha como centro para medir a mesma distância para a esquerda e para a direita Onde ficarão as asas É importante verificar como as asas ficaram Veja se elas estão alinhadas e apontando para cima ou se estão apenas penduradas e desalinhadas Não as deixe muito apertadas Pois Ao movimentar-se Elas podem se soltar Confirme se elas estão dando um visual angelical à fantasia Se você tiver que ficar com as costas flexionadas para as asas pararem Por exemplo Isso significa que elas não foram fixadas no lugar certo Se o local de fixação for muito baixo Elas cairão por causa dos movimentos do corpo Se estiverem muito altas O material ficará muito esticado Personalizando a fantasia Coloque alguns itens de seu guarda-roupa Isso vai Com certeza Tornar sua fantasia única e ainda mais a sua cara Dê mais curvas ao vestido com um cinto de cor contrastante Vista uma calça legging de cor suave para adicionar um pouco mais de cor à fantasia e luvas para Completar o visual Adicione os acessórios Acrescente seus próprios brincos Anéis Braceletes e colares para deixar o anjo mais elegante Caso prefira não usar suas joias Vá até uma loja de fantasias e compre bijuterias próprias para fantasias Espalhe glitter Tinta com cores suaves e até alguns pedaços de papel alumínio para fazer a fantasia se destacar Escolha calçados angelicais Não deixe o visual angelical da fantasia ser quebrado por um calçado inadequado Por exemplo Quem escolheu criar uma fantasia de anjo tradicional Deve se limitar a calçar sandálias Os anjos mais elegantes podem até optar por sapatinhos brancos Mas, por favor, não estrague tudo calçando tênis Obrigado por assistir Obrigado.